Música Esse samba eu fiz com parceria com o Robson Capela, um grande compositor aqui de São Paulo, do ABC, né? Da ala dos compositores do Camisa Verde e Branco. Um samba rural, coroação de um tambor. Música Na casinha barroca avistei um sertanejo No ponteio da viola e a noite em Luarada Na cantoria em arpejos, o amor de um caboclo Nos versos a serenata Na casinha, na casinha barroca avistei um sertanejo No ponteio da viola e a noite em Luarada Na cantoria em arpejos, o amor de um caboclo Nos versos a serenata Nossa Senhora do rosário e o silêncio da boiada O aroma de um café, pão de ló e a goiabada A coroação de um tambor na reza da escrava Anastácia É tanta saudade que até a viola chora Por sua amada que foi pelo mundo afora É tanta saudade que até a viola chora Por sua amada que foi pelo mundo afora Na casinha, na casinha barroca avistei um sertanejo No ponteio da viola e a noite em Luarada Na cantoria em arpejos, o amor de um caboclo Nos versos a serenata Na casinha, na casinha barroca avistei um sertanejo No ponteio da viola e a noite em Luarada Na cantoria em arpejos, o amor de um caboclo Nos versos a serenata Nossa Senhora do rosário e o silêncio da boiada O aroma de um café, pão de ló e a goiabada A coroação de um tambor na reza da escrava Anastácia É tanta saudade que até a viola chora Por sua amada que foi pelo mundo afora Na casinha, na casinha barroca avistei um sertanejo No ponteio da viola e a noite em Luarada Na cantoria em arpejos, o amor de um caboclo Nos versos a serenata Nos versos a serenata Nos versos a serenata Na casinha, na casinha barroca avistei um sertanejo Salam de la boca Dragoura Minha Mis Minha Minha